Que mundo queremos entregar para o futuro? São nossas atitudes de hoje que carregam a transformação do amanhã. A sustentabilidade está em nossa rota. Por que não basta transportar com cuidado? É preciso transportar com consciência. E nossos clientes concordam com a gente. Por isso, temos orgulho de transportar produtos de empresas como o Grupo Boticário, com nossa frota de veículos elétricos. Conectando a indústria ao ponto de venda para levar beleza de um jeito inovador e sustentável todos os dias. Seja qual for o destino, nós já demos a partida. Porque esse é o mundo que queremos entregar no futuro. DHL Supply Chain. Conectando pessoas e melhorando vidas.